Fala, greizada! Manos, fizemos aí uma partida Fortnite de modo esquadrão, só que a gente jogou de madrugada, então, por isso que minha voz fica um pouquinho baixa, beleza? Mas é isso, mano, siga aqui com a partida, valeu, e eu fui! Nossa, eu vou cair até nessa casa. Não, é claro, não, é claro que a gente acredita em você, cara, por que a gente não iria, não é mesmo? É, eu vou cair aqui com o Pet, velho. O Pet caiu o nego aí, caiu o nego aí, junto contigo, junto contigo. Ah, que mentira. Sim, eu tô aqui, eu tô aqui também, relaxa, relaxa. Calma, ele caiu na outra casa, na outra casa. Caiu no dinheiro! Caiu, peguei, peguei, peguei a casa. Matei, matei. Tem um na casa, ali em cima, Pet. Tem um aqui, sim. Tem um dentro da casa. Baixinho. Menos 60. Tem dois, Pet. E o Pet tá morto. O Pet morreu. Eu tô muito morto. Tem os quatro, tem os quatro, velho, Pet. Nossa, tem três aqui, velho. Sim, eu sei. Calma, Pet, calma, calma. Nossa, eu tropei dois, velho. Eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Ah, é muito azar. Ah, não, 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 não. Um, você mata o outro, o outro tá ressuscitando ali. Ele tá muito meado, ele tá muito meado, ele tá muito meado. Batei, matei. De nada. Eu miei muito os três, Joe. Bom, eu vou, Pet, tu vai ver o single que eu vou dar no cara. De... De pistola aqui, velho. Sim, olha os caras, foi o colete já lá. Nossa, eu tenho dois, eu tenho sete mil escudos. Eu tenho sete mil escudos da lá. Eu e o Pet, eu e o Pet caiu nas casas, mas isso lá. Mais pobre que tem, e caiu no esquadrão. E caiu no esquadrão. E caiu sem ter nada, e a gente caiu ainda com os decos, velho. Com o esquadrão. Ai, é muita sacanagem esse jogo. Não, foi com o esquadrão inteiro. Pet, tu vai na casa? Mais um. Ai, ele vai. Sim, sim. Ah, tá aberto. Pera aí, eu mato. Pet. Opa! 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 Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Nossa. Vai em qual casa vai dar essa? Não, eu vou aqui por fora achar eles lá. Pode ter gente. Matei, matei, matamos, matamos. Eita, quem recarregou? Quem recarregou? Eu, eu. Vocês mataram todo mundo mesmo? Tinha certeza? Sim, sim. Daqui. Que tava nessa porra aqui. Eu tenho sete mil escudos da vocês, se vocês quiserem, é claro. Nossa, é óbvio. Eu posso ficar pra mim. Óbvio que eu quero, né, meu kiwi. Daqui, daqui. Tem quatro aí, de vídeo. Ok. Eu tenho um, ok. Eu tenho um miniscudo aqui. Não, não precisa. Dá pra mim que eu carrego. Não, Pet, vem aqui, Pet. Picho, não dá pra mim que eu carrego. Eu dropei ali, eu dropei. Já pegaram ali. Meu Deus. Opa! Pistola! Lindar! Pô, eu tô com a missa. Gente, alutearam tudo, time. Opa! Alguém quer lançar granada? Alguém quer lançar granada? Um lançar granada, um lançar missil? Tá aceitando? Tô aceitando? Eu aceito. Quem se quiser. Nossa, o Richard já subiu ali com vontade. Tá até com bala. Olha que coisa! Pô, cês tem um... Que coisa! Cês tem um rifle aí? Eu só tenho uma K. Eu só tenho uma K. Eu não tenho nada. Eu tô com uma 12 aqui e 3 bala no... Ok, a gente tá carregando granada. Daí, pega. Dropei 3 no chão. Eu quero, eu quero. Ô, Gabriel, tu curte... Essa pistola silenciada aqui? Big Eps. Eu curto, curto, curto. Big Eps. Ô, eu curto, mas eu tô... Eu não tinha os caratons, velho. Eu não tô longe. Ô, eu não queria te falar nada, mas atiraria antes na gente. Eu vi. Eu vi, eu vi. Eu falei que fui eu. Eu não tinha. Ô, Zera, se tu tivesse sobrando a pistola, eu podia dar pra mim. Eu tô com loot muito merda, cara. Ah, bala de pistola? Eu tô com uma pistola lendária aqui, se você quiser, claro. Não, mas tu tá usando, fica, né? Eu tenho bala de pistola aqui, se eu for quiser. Eu não tô usando. Peraí, tô, 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 pega a bala aqui. Peguei, peguei, peguei. Aliás, me dá 30, por favor. Tô, 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 tô. 36, 36. Tô. Ô, alguém tem a arma, a bala de rifle aí sobrando? Eu tenho, tô. Ah, pior, eu só tenho 40 bala. Eu tenho 30. Tem cara lá, tem cara lá. Caralho, olha onde tá o White, véi. 65. Quantos? Ele vem. Acertei de sniper, ele tá com um de vírus. Ah, eles tão na casa, eles tão na casa. Eles tavam com escudo. Qual casa, qual casa? Aqui tá à direita, a branca. Ah, ali, ali. Os caras construíram, os caras construíram. Ah, ele construiu na hora que eu fui atirar nele. Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Mano, foi entendi. E o Pet, caímo aqui, véi. E o Pet, caímo aqui. Vou cruzar a área. Eu devia ter colocado a arma. Eu vou subir aqui com o Richard. Nossa senhora. Calma, 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 Pet, calma. Se eles tão dentro da casa, eles tão fodidos. Mas não, tão dentro da casa. Não, eles tão no telhado. Pera que tão no telhado, tão no telhado, tão no telhado. Mata ele, Pet. Ai, eu tô lagado de afeto. Pelei, pelei. Acho que só tem um. Tem um dentro aqui. Tem outro. Na casa, na casa. Segundo andar, segundo andar. Na casa? Calma. Quartinho. Segundo andar, quartinho. Ele tá de doido, paca. Ele tá de doido. Nossa, que isso? É fuzilo. Ou teve nem aquele que me atirou de longe. Tenho certeza que não foi a gente que tá tratando com os caras? Tenho, tenho. Ou seja, eu tenho uma outra pistola aqui, se quiser. Que caralho. Acho que eu vou pegar sim. Acho que eu vou pegar sim. Tem mais, tem mais. Oi, tô com o... Caralho. Deixa eu achar alguém. Nossa, o cara tava no arbusto, o cara. Preciso de sniper. É uma bíblia. É, e quem precisa de munição de... Nossa, granada tá aí, no chão. Eu aceito. Ok, tem escudinho aí sobrando. Eu tenho. Tu tem quantos escudinho? Quatro. Dá pro Richard. Eu tenho seis. Pega aí. Cadê o escudinho? Tá, eu não fiz nada no jogo. Ô, Richard. Opa, acho que eu chutei negro. Você tá com quanto de escudinho, hein? Ô, acho que tem minis e trinta e cinco. Não tem escudinho sobrando pro Richard, isso aí. Ah, minis e escudinho tem? Tá aí, no chão. Ô, eu tô com quarenta e seis. Será que resolve alguma coisa? Ô, eu não sei se vocês viram, eu tenho um fortezinho ali. Eu falei. Ninguém me ouve, cara. Eu tô ficando triste, velho. Ué, essa aqui, essa partida é nossa, cara. Não, não fala isso, não. Eu vou ficar... A gente vai perder isso. Claro que vamos. Você tem uma coisa de certeza que eu tenho na vida que a gente vai perder? A gente tá com o loot bom, até. Só não ficar visto. Tem ninguém lá, velho. É, não tem ninguém. Vamos aqui pra trás, vamos aqui pra trás. Travessando. Tô atravessando. Tô atravessando. Travessa aí. Travessando aí, graças. Ah, é. Vamos lá com o Richard. Olha que lindo. Nossa, não vem pra aqui atrás, não. Não, vem pra aqui que se for. Nossa, dominei o moco aqui. Aqui é bom. Aqui é bom. Piora, piora aí. Vai dar, nossa, vai dar muito bom. Vai, vai dar muito bom. Nossa, velho, o cara fez uma ponte, velho. Vem pra trás, vem pra... Eu vou subir pra trás aqui. Esse moco tem que tomar cuidado que, tipo, ele tem vários... Tem cara aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tão subindo o moco. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem três, tem três, tem três. Nossa, eles me viram. Ali no Fortezinho. Qual a posição que eu tô aqui? Tá bom, tá bom. Fortezinho, partezinho. Aqui embaixo, aqui embaixo, pet. Eles realmente estão, tipo, aqui embaixo. Calma aí, time. Não tá no Fortezinho. Tá meado, meado. Quebra o Fortezinho aí que eu consigo matar eles. Tão tirando costa, tá tirando costa. Tão tirando costa, 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 costa. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Tem dois ali. Matei, pera. Nossa, ele tá menos 70. Não foi. Oh, tinha outro costa, tinha um costa. Acho que tinha um pulou aqui, velho. Morreu. Boa, pet. Pô, mas tinha nego que me pegou costa ali, velho. Eu não sei aonde foi. Mas eles estão meados. Esse é o miniscudo aqui pra mim. Oh, quem quer mini escudo? Nossa, eu tô com oito miniscudo. Eu tô com oito miniscudo. Eu quero munição de... Eu quero munição de lança-granada. Lança-granada? Eu não tenho. Eu tenho munição de lança-granada aqui no chão pra você, Richard. Tem munição de lança-granada aí, um, dois, dois. Tô senta, senta. Ô, cara, tinha nego que pegou costa. Eu não sei aonde. Quem é que tá pegando os miniscudo? Tem quatro aqui no chão. Eu, 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 eu. Oh, alguém tem munição de lança-granada aí, zoeira. Oh, atira, 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 atira. E quem? Quem é que zoeira? Quem, quem, quem? Aqui zoeira. Vou atirar em mim, tio. Ah, eu não vou ter espaço. Ou vou. Ah, eu não vou ter você. Vou fazer um forte aqui, na moral. Acho que não vai valer a pena, não. Tu vai subir ali, Pat? Sim, aqui é mais no safe. Pior, pior, pior. Pior. Não dá pra subir não, Pat. Que que não dá? Eu tô sem material, só pra avisar. Oh, tinha uns caras por aí, velho. Ali em N. N. Nós vamos fazer o forte aqui no topo, cruzado. Não, no topo é meio bosta. Sim, que aí ninguém pega a gente. Os caras lá no forte, os caras lá no forte. Quase. Qual forte? 345. Nossa. Tiro pra cima do lado, velho. Calma, eu tô ali na costa. Carmo, Lucas, eu tenho cavaleiro do tipo, velho. Lá, eu tô construindo, tô construindo. Ó, tem um lá na esquerda. Tem um lá embaixo, tem um lá embaixo. Tem um lá embaixo que é tiroso. Eu caí. Caralho, eu caí. Que problema. Sim, eu tô... Nossa. Ele tá matando os caras. Eu vi o tiro do cara. Eles tão matando os caras, tu viu, né? Deixa, deixa ele se matar. É. Só tem mais eles e nós. Só tem mais eles e nós. Calma, eles vão fazer essa porra aqui. Não, não. Sei lá. Aqui até que é bom. Nossa senhora. Ó, cadê os caras aqui? Ó, só tem mais três. Só tem mais três. Eles tão lá, eles tão lá. Eles tão no safe, né? A gente vai ter que invadir, time. Vai ter trampolim aí, velho. Trampolim. Ah, um trampolim, não tem. Ah, eu não tenho, velho. Que bosta. Vou invadir por um. Não, vamos dar a volta. Eu vou, vamos pelas costas aqui. Tô descendo aqui já. Vamos junto aqui, então. Ah, vai dar a volta. Só falta o Richard que tá lá ali em cima. A gente tá com o Pet, vai dar bosta, velho. Nunca deu bosta. Pet, tu perdeu o HP ou não? Não. A gente vai morrer muito certo. Onde a gente tá? É nós quatro contra aqueles três? Sim. Eles tão construindo. Aí, quem tem explosivo aí, faz uma arte aí. Não, não, não. Alcança. Boa! Sobe mais, sobe mais. Tu viu, né, Pet? O Pet fica no cover aí de sniper. Tem negócio atirando aqui. Tô sem material, time. Rápido. Corre. Nossa, mas come eles na bala. Olha o cara, tá atrás da casa. Atrás da casa. Pelei, pelei, matei um. Matei o dois, matei dois, matei. Matamos. Matamos todo mundo. Falta um. Falta um. Não, falta um. Deu, brother. Não sei. Acho que ele tá pra cá. Só tem um, né, time? Pelo amor de Deus. Opa! Ele tá em algum desses complexos aqui. Alguém pega a bazuca aí. Eu não... Eu pego, se quiser. Ah, esse partilho aqui é nosso. Ah, vai. Nossa, o cara pegou a bazuca. Fala isso, por favor, véi. Não, eu vou... Tem um lança-granada aqui. Pá-te, ó. Não, capai, nem precisa. Lança-granada só vai causar pior em nós, tá aí. Tá, a gente tem que fazer no safe, não, bagulho. Achou? Cadê? Achamos. Onde ele tá? Não, não achou. Ele tá lá. Tirei na arma. Tirei na arma. Ah, bom. Vamos subir no... Nossa, o Richard. Só que se quiser deixar o time entrar, tá ligado. Capai, se constrói do lado aqui, Pá-te, já. Faça o próprio forte aqui, tá aqui. Cadê, véi? Acho que ele tá ali na... Naquela árvore, o Cadê o cara, véi? Cadê? Um H ainda. Matei. O que é que é? Só dei o último tiro no cara. Aham, eu só dei o último tiro. Tirei 13 de... Eu tirei 99 de... Eu só dei um tiro nele, no final, véi.